Fala aí galera, beleza? Meu nome é David Mazay e vou trazer mais um vídeo pra vocês. Beleza? Um Feliz Natal pra todo mundo que tá chegando aqui agora no canal. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like e ativa as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, beleza? Gente, quem deixou o desafio dessa vez foi o Neymar. Primeiramente ele falou Feliz Natal, David, e te desafio a tomar Coca-Cola com Pepsi igual no comercial do Papai Noel. Valeu Neymar pelo desafio, bem criativo, vamos experimentar Coca-Cola com Pepsi. E tá aqui o Zé Louro pra aproveitar, pra experimentar essa mistura maravilhosa. Que veneno aqui! Essa mistura maravilhosa e o Pedrão aqui, ó. Querem fazer, por isso que eu comprei a Coca-Cola de 3 linhas, tá vendo? Coca-Cola não, é Pepsi. Pra eles experimentarem Pepsi com leite, beleza gente? Gente, já vai deixando muito like aí, se inscreve no canal e deixa mais desafios aí pra eu tá fazendo, beleza? Desafio criativo, certo família? Então bora lá, Pepsi com leite, mas é pra provar mesmo, né? Tá, eu vou provar com o Zé Louro. Ó, nós vamos provar primeiro, depois o Zé Louro. Mas é bom, pô. Teve o comercial da Pepsi, gente, é bom. Tá ao vivo, né? Tá ao vivo, tá gravando. Aê, pessoal. Aí, ó. Fazer igual no comercial, ó. Colocou meio copo de Pepsi. Ó. Não, mas vocês vão ver que vai ficar bom, pô. Não vai ficar ruim. Vai ter que experimentar. Pelo menos um golinho, viu Zé Louro? Para de frescura. Vai dar um... Vai dar um revertério no velho, mano? Não, 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 não. Tá brincando. Essa puta aí aqui tá com puta aí comigo aqui, viu, mano? Olha aí. Ó. Eu tô com diarreia. Já antes, meu bebê, já tô com diarreia. Ele não falou que não faz cocô, agora ele vai cagar até umas horas. Vai pra experimentar mesmo, ó. Pepsi com leite, viu, gente? Depois você experimenta aí na casa de vocês, sem passarem mal, só um pouquinho, viu? Porque ultimamente o pessoal tá imitando até eu comendo pimenta. A gente não imita os meus vídeos, entendeu? Mas Pepsi com leite pode experimentar. Vamos ver. Mano, vai ser uma... Vai ligar com ele aí que depois ele bota a preser ele. Ó. Ó o milkshake. É bom, pô. Você vai ver que vai ficar da hora. Por que você não vai comer, não? Eu vou tomar tudo, pô. Oxi. Vai, ó. Agora deixa dissolver, ó. Você vai ver que vai ficar bom. Eu vou beber primeiro, né? Pra eles se tomarem coragem de experimentar. Não, tipo, por causa disso, toma agora mesmo, viu, mano? Vou tomar primeiro. Eu quero ver o Zé Pirinta tomar. O quê? Não acredito. Mas é bom, pô. Eu acho que é bom, vamos ver. Posso tomar? Pode. Pode. Pepsi com leite. Pega, Fredo, pega. Esse é do bom, viu? Gossoso, né? Não é bom? Eu tô com minha erna. Eu já tô sarando já, viu? Já que ele sara tudo. E sarou o soluço, Manoel? Mano, vai estar todo mundo na diarreia amanhã. Muito bom. Tá vendo, gente? O gosto da Pepsi continua, só que fica com um gosto cremoso. Entendeu? Não fica? Não ficou um. Fica um milkshake. É. Não é bom? Isso aqui não é invenção, não. Tem um comercial da Pepsi mesmo. Não, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui o... Tá lá aqui, tá lá e pepsi. Como é que é pepsi? Aqui, ó. Tá lá e pepsi. Tá vendo, gente? Todo mundo tomou, então é porque realmente é bom, viu, gente? Muito bom. Desafio aceita aí, rapaziada. Desafio é assim que eu gosto. Desafio tranquilo, sem pimenta, sem cebola, sem alho. Tá vendo? Tem pão aí? Tem pão? Não, sem pão. Tem pão. Vou com pão. Não, é só pepsi. Olha o chaminé. O chaminé. Ah, mas é gostoso, pô. É bom. Vai, Zé Ludo. Mata? Não, não vai decidir demanadinho, né? Que não. A gente tem que ver a presença do produto aqui. Aí, ó. Que é pra... Eu vou tomar o dele, que tá... Não, não, não. Deixa que eu deixe aqui. Gostou? É. Tá vendo, gente? Não, a gente é filé, ó. Tá vendo? Vou até tomar mais um pouquinho, pra vocês verem que o bagulho é louco, mano. Pra vocês verem como é bom. Depois vocês experimentem aí na casa de vocês. E vocês comentam se vocês tomaram, se vocês acharam bom, beleza? E comentam a cidade aí que vocês estão me assistindo. Beleza? Gente, não esquece de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, beleza? E se vocês gostarem das companhias, eu vou tá trazendo mais gente aqui no vídeo pra sempre tá me acompanhando aqui nos desafios, beleza? Trazer eles pra comer pimenta. Pra ver se é bom. Gostou? Bom, né? Não, deixa eu. Quero ver depois. Depois daqui a pouco eu vou comentar, se eu vou... Vai me imitar depois? Será que vai dar alguma coisa, gente? Depois eu vou comentar aí no vídeo, gente, pra saber se a gente passou mal, se não passou. Beleza? Prova. Então, gente, é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto. Valeu, rapaz. Valeu, gente. E não esquece de estar ativando as notificações, gente. Deixa desafio criativo, viu? Vou escolher os melhores desafios pra eu tá fazendo, beleza? Esse daqui foi bom, viu? Coca-Cola com Pepsi. Beleza, gente? Um Feliz Natal pra todo mundo e um próspero ano novo. E até o próximo vídeo. Coca-Cola, você não tá bom? Boa noite. Dá boa noite aí, né, meu? Fala pra só se inscrever. Aí, aqui, ó. Eu tô com a boca cheia aqui, tô indo devagarzinho aqui. Eu tô... Eu tô... Eu tô experimentando aqui o remédio aqui, que o doutor aqui, que é o David, o doutor. É. É do... Do desafios. Isso. Obrigado. Eu... Um ótimo... Não apazão não. Fala aí pro pessoal, se inscreve aí. Pessoal, se inscreve aí no canal do David aí, ó. Muito bom essa mistura aí. Tamo junto. É nóis. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.